Avenida Prudente de Moraes Estamos em frente aqui ao Max Atacado Hoje dia 29 29 de março de 2022 Se não já vai abrir, abriu Prudente de Moraes Estamos indo para Nova Parnamirim Natal continua nublado hoje Bem mais para nublado do que para sol São 15 horas e 18 minutos Estamos na Cidade do Natal Cidade do Natal, Rio Grande do Norte Hoje é terça-feira Pegada aqui tudinho aberto Um carro híbrido, esse trajeto aqui já não se gasta com as unidades Estão na bateria Estive carregado Mercedão aí antigo, branco Pegar aqui a lateral Vamos passar aqui bem do lado da Arena das Dunas Olha aí pessoal, Arena das Dunas aí Vamos pegar aqui para o lado direito Vamos pegar a BR-101 E vamos passar numa drogazil BR-101 BR-101 Natal, Rio Grande do Norte Natal, Rio Grande do Norte Vem por Ponta Negra ou quer ir por aqui? Por aqui mesmo Como? Por aqui mesmo, não tenho muita coisa para fazer Vou mandar você ir com a Rainha e eu vou ficar em casa quando ela fala Vamos ver se você ir com a rainha e você vai ficar em casa por aqui A Bair está A Bair está, Bair, 71 As duas torres grandoras Vamos aqui pela Avenida das Alagoas E aí tem drogazil na Bel Cabral E tem drogazil também No shopping Cidade Verde Cidade Verde BR-101 Rio Grande do Norte Passando aqui ao lado da Avenida da Integração Vamos pegar aqui a marginal da 101 Para o lado direito Sambis Clube aí na frente Vamos entrar para o conjunto Piranji Vamos entrar para o conjunto Piranji Aqui à esquerda passando por debaixo Esse viaduto aqui Chega a ser um viaduto Amorei pela São Miguel dos Caribes Avenida Avenida 29 de Março É colocaram esses letreiros aqui Acho que em vários lugares aqui em Natal Esses letreiros dando a temperatura A hora e o dia A hora e o dia Conjunto Piranji Conjunto Piranji Aqui do lado direito São Miguel dos Caribes Asamemida 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 Conjunto Piranji Estamos passando aqui pelo conjunto Piranji Acho que aqui deve ser a segunda etapa Eu sei que ali na frente é a terceira etapa Chegando aqui na terceira etapa do conjunto Piranji Aqui no domingo tem uma feirinha aqui do lado direito Aqui sempre tem uma feira Aqui nessa área Pães francês e de leite 9,99 quilos Aí pessoal, nova Parnamirim Vamos ver se vai ter estacionamento aqui desse lado Drogazil Obrigado aí você que acompanhou esse vídeo do início ao fim Muito obrigado Eu estou aqui na Drogazil Deixa aquele like aí se possível Valeu meus amigos Um abraço Tchau